Eu tenho certeza que alguma dessas frases ou palavras ou expressões você já usou no seu cotidiano ou você já ouviu alguém falando, né? E na hora você nem percebeu, nem parou pra analisar. Olá, olá meus amigos do YouTube! No vídeo de hoje... Comendo cabelo... No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês expressões, vícios de linguagem ou frases do nosso cotidiano que muitas vezes a gente fala ou ouve muito, né? E por trás dela pode sim parecer um preconceito, tá? Então são cinco frases, cinco expressões. Então fica ligadinho até o final do vídeo pra você conhecer essas cinco expressões. E no final eu quero saber de vocês se vocês já ouviram outras que eu não citei aqui no vídeo, tá? Então bora lá! A primeira expressão que eu sempre ouvi, tipo, mas há muitos anos atrás, normalmente por pessoas bem idosas, minha mãe também já falava muito isso, por incrível que pareça. Mas enfim, falavam muito assim... Nossa, fulano sofre tanto, sofre mais do que sovaco de aleijado. Quem nunca ouviu isso? Eu ouvi muito na minha vida. Né? Esse especialmente, eu deixei primeiro logo, foi uma coisa que eu vi há muito tempo atrás. E a mim me incomodava porque essa palavra aleijado eu acho horrível, patética. E pra mim não soa bem, eu nunca gostei de ouvir. Então esse ditado nada a ver. E tipo, eu ficava pensando, mas por que sovaco de aleijado, né? Aí um dia eu perguntei pra minha mãe, ela falou, ah, porque daquelas muletas que pegavam embaixo do braço, me machucava o braço. Então criaram esse ditado, ah, sofre mais do que sovaco de aleijado. Péssimo essa, né? Mas enfim, eu ouvia muito e super normal na época e tal. Segunda expressão, segunda frase que eu ouvi muito. É... Em terra de cego, quem tem olho é rei. Quem nunca ouviu isso, gente? Nossa, tava conversando alguma coisa aí. Em terra de cego, quem tem olho é rei. E hoje eu vou parar pra pensar, o que tem a ver, né? Sei lá, vamos pro terceiro. E essa terceira, eu dou muita risada, porque até hoje as pessoas falam pra mim. Eu sei que na hora a pessoa fala, assim, de forma... É... Engraçada mesmo. Mas é meio esquisito, né, gente? Que é a famosa... Quando Deus marca, é pra não perder de vista. Tem um senhor que eu conheço, ele sempre vem me visitar, e ele sempre fala isso pra mim. Às vezes eu tô contando alguma coisa que eu fiz, Aí ele fala, Vânia, quando Deus marca, é pra não perder de vista. Você é demais. Ele quer dizer que eu sou muito... Eu entendo assim, né, gente? Que ele quer dizer que eu sou... Que eu apronto muito, então Deus tem que me marcar pra não me perder de vista. Então Deus marcou com a deficiência, né? Então eu sei que esse ditado as pessoas usam pra diversas situações, mas quando as pessoas falam pra mim, é por causa da minha deficiência. Na hora eu acho que tá engraçado e tal, nunca leva a mão. Muito difícil eu levar uma coisa, assim, pro lado do preconceito. Mas a gente tem que parar pra pensar que às vezes não machuca você, mas pode machucar o próximo, né? Cada um tem uma forma de ver. Então é bem sinistro, né, de você parar pra pensar, pô, Deus me marcou, quer dizer que Deus me deu uma deficiência pra me marcar. É meio sem lógica, né, gente? E a quarta, que refere muito a pessoa com deficiência visual, tem vários ditos populares, ditados, né? Eita, fulano tá mais perdido do que cego e tiroteio. Quem nunca ouviu ou falou isso, gente? Pode falar isso. Você já não comentou isso ou já ouviu isso? Ele quer referir a uma pessoa que tá totalmente perdida na vida, né? Ou em alguma situação e compara ela a um cego, né? E quem disse que cego é perdido, gente? Pelo amor de Deus. Então são realmente expressões que a gente usa no nosso dia a dia e que não tem nada a ver, né? Então a gente tem que prestar atenção. E a quinta e última frase que eu separei aqui pra vocês é Dando uma de João sem braço. Quem nunca ouviu falar isso? Às vezes a pessoa tá, né, tá num lugar lá e todo mundo tá contribuindo na conta do restaurante e a pessoa não chega junto, né? Aí fulano lhe, fulano tá dando uma de João sem braço fingindo neném coelho. E se você pensar bem o João sem braço, por quê? Tipo, se você for parar no contexto não tem nada a ver. Mas são ditados muito, muito antigos. Como eu falei no início do vídeo. Muitas vezes pessoas antigas usavam isso, né? E será que combina com a nossa sociedade hoje? Será que isso não afeta de certa forma o deficiente? Será que isso não é uma maquiagem pra um preconceito? E esses ditados populares, esses vícios de linguagem, essas expressões, elas não são só com o deficiente não, tá? Tem muitas expressões racistas que a gente fala no nosso dia a dia e a gente fala até sem querer, mas que no fundo sim tem uma conotação racista. Então a gente deve pensar muito bem no que a gente tá falando e se você sabe mais alguma expressão ou ditado popular, alguma coisa que se refere à deficiência, comenta aqui embaixo e comenta também se você se sente ofendido quando escuta isso ou não. Vamos debater porque aqui no nosso canal a gente tem que trocar informações, né não? Então não esquece do like, se inscreva no canal e eu volto no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho